Porque dele e por ele são todas as coisas Então a gente vai terminar essa manhã adorando ao Senhor e a gente vai pra casa Comer aquela comidinha que a mamãe fez, que vocês estão aqui, né? Se quiser glorificar o exílio e pular tudo, aqui você tem liberdade de Deus Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas Mãe na glória 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 A ele agora, a ele agora, a ele agora, a ele agora, prazer em abrir. O povo do grande esquerda, nos abençoa o poder de Deus. Com incontáveis Teu ruído de seus caminhos Contou muita riqueza Do saber conhecer de Deus Com incontáveis Teu ruído de seus caminhos Mãe da glória 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 Pra sempre Mãe da glória 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 Mãe da glória